MÚSICA Dimo contagiante É fácil de fazer São só quatro movimentos Que você vai aprender Já é moda na favela Todo mundo pede mais Esse é o passe induscri Vou mostrar como é que vai Pés e vai no lado Pés e vai na frente Pés e vai no lado Pés e vai atrás Pés e vai no lado Pés e vai na frente Pés e vai no lado Pés e vai atrás É lado frente Lado trás Lado frente Lado trás Esse é o passe induscri Pois que não é como é que vai É lado frente Lado trás Lado frente Lado trás Esse é o passe induscri Pois que não é como é que vai Aprendeu? 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 Aprendeu?